E aí galera, tranquilo? Estou novamente aqui pra mais um vídeo. Desta vez eu vim trazer uma hunt que fica localizado aqui em Sinabar, mais exatamente na mansão abandonada, beleza? É uma hunt bem famosa, pra quem não sabe onde fica Sinabar, é pra baixo de pallet, a cidade de Leandro você inicia, tá bom? É, como eu tava dizendo, é uma hunt bem famosa, bem famosa, a galera gosta de ruxar aqui. É, então eu vim trazer pra vocês, aproveitando a palinha desse meu personagem que eu estou continuando a série, tá? Doupando lá, né, essa jornada aqui, eu peguei e tirei uma parte dela pra mostrar pra vocês, então fica o spoiler da onde eu pei até o level 60, tá bom? Primeiramente, pra chegar na hunt é só seguir o caminho demonstrado no vídeo, quando você chegar nessa casinha aí, vai ter uma área com, como se fosse um elevador de ferro ali, Aí você clica e já vai sair na hunt, tá? Essa área que você sai é safe zone, só toma cuidado que se você sair, tem um pokémon sair depois, os monkey que pode estar lourado ali, pode bater, beleza? O que que tem nessa mansão que vamos caçar? Monkey, Weezing, Griner e Koffee, beleza? Os cuidados aqui, principal, essa é uma hunt, ó, você vê que já tomei um salve ali, essa hunt, ela é uma hunt de revive, então assim, você vai ter gasto pra upar aqui, Porém, essa hunt, ela retribui muito bem com XP, beleza? Se você tiver a estamina bônus ali, junto com o Cat, você faz muita XP e ruxa muito rápido, tá bom? E o Mook é um pokémon que não precisa de muita pokébola pra capturar ele, é 190 Ultra Ball Então, comparado aos outros pokémons de level 80, que são classificados no novo sistema de catch ali como difícil, né? Então dá uma XP alta, ele tá na, na, digamos que numa faixa bem baixa, abaixo dos outros pokémons, beleza? Então vamos lá, galera, quando você entra na hunt, vocês tão vendo o que eu tô fazendo ali, eu tenho algumas recomendações Se é a primeira vez que você tá vindo aqui, você precisa criar uma memória muscular, gravar os pontos exatos pra você bater o revive em segurança, beleza? Porque assim, a hunt em si vai ter Mook e o Easing na parte de cima aí, aonde eu tô agora Nesse andar, todo ele que você rodear vai ter o Easing e o Mook, certo? Tem alguns pontos ali, que eu vou mostrando conforme eu vou passando perto, que você consegue fazer uma, bater o revive que eu chamo em segurança Como eu tô fazendo início agora, eu recomendo vocês fazerem igual, é usar o sistema de escada, tá bom? Mesmo que você, a XP caia um pouco, porque às vezes você perde o Mook ou o Easing, eles voltam pro ponto inicial É pra você se acostumar, tá? Se acostumar com o sistema da hunt Então assim, vai batendo, sobe escada, desce escada, até você começar a entender como é que a hunt funciona e perder um pouco o medo O medo, ele pode atrapalhar um pouco até te matar, dependendo da situação, claro, tô falando no PXG aqui, tá? É, porque assim, se você se apavorar e fazer qualquer coisa errada, por exemplo, bater um revive errado, tirar o Pokémon na hora errada Você morre, aqui literalmente, se tiver dois Mook, os dois acertarem de você, você morre, tua vida é baixa Só que assim, todo perigo tem uma recompensa, nesse caso a XP é alta e se você der catch ali, até tinha um rapaz Acho que ele tava fazendo NPC ali em cima, tentei conversar com ele, mas ele saiu No segundo andar, que eu chamo ali, é onde fica os NPCs, não se assusta que tem alguns NPCs que tem shiny, tá? Então, você pode ficar naquele segundo andar safe, tá? Lembrando, sempre grave o safe spot, tá? E só que no menos 1 tem Arcanine, então não vá no menos 1 Pra acessar o menos 1 é só na parte direita ali, se eu não me engano Evita descer a escada, tá bom? Evita descer a escada, tirando essa principal que vai ali pro jardim, tá? Então, o que eu posso dar de dica pra vocês? Primeiro safe spot pra vocês, essa parte de baixo Porém, olha o que aconteceu ali Quando eu desci pela segunda vez, me aparece um shiny coffin Aí já azedou tudo, porque eu tive que bater um revive lá em cima Olha o que aconteceu com a minha vida Literalmente, eu quase morri Porque se esse coffin me bate, eu morro também na hora Então assim, ele não é tão perigoso Só que eu não arrisco com shiny Shiny tem de vez em quando que é Parece que é manso, mas de vez em quando parece que é um boi Assim, vem pra cima de você e tem que matar na hora, tá? Então, o cuidado que eu tava falando pra você é o seguinte Aparecem shines nessa hunt, tá? Quando você é level baixo Você tem uma sorte misteriosa, que eu chamo assim De tentar, de achar shiny, certo? Porque, ó, eu ia caçar Typhoose online na Magmise Onde aparecia shiny Typhoose Eu ia caçar, eu vinha caçar aqui nessa mansão Aparecia shiny monkey, shiny coffin, shiny wheeze Aparece tudo, cara Quando você é level baixo Mas quando você pega um level mais alto ali Na faixa dos 200, 300 Não sei, eu não fui na Nightmare pra ver como é a questão de shiny Mas ali na Outland, em Ori, cara É difícil Só em Ori que aparece um Um pokémon ali que é chamado de boss, né? E nem a shiny, no caso Então assim No meu personagem na Outland lá Meu personagem principal Nossa, eu nunca achei Só pra não dizer que eu nunca achei Eu achei um shiny Parasect na Hunt do Stilex Só isso Depois disso, nunca mais Nunca Nunca mais achei um shiny Então, quando você é level baixo Não tem força Não tem ainda o poder do clã Né? Que tem a efetividade dos Do bônus de ataque e defesa Você acha shiny a roto Beleza? Então tome bastante cuidado com esses shines, tá? Você viu o shiny? Para tudo que tá fazendo Vai pro safe spot Dá pra matar a shiny monkey? Dá Você vai gastar uns 300 survive? Não Pelo menos uns 20 você vai gastar Mas eu até encontro pra vocês verem E eu mostro como é que dá pra matar Não é tranquilo, gente Então assim É o tranquilo é a frase Que tipo assim Se você usar um safe spot Que eu não tô fazendo agora É... Você não morre, tá? E eu já upei um level Vocês viram aí? Então assim Se eu usar um safe spot Você não morre, beleza? Então é isso que eu tô tentando dizer pra vocês Desde o começo E eu fico me empolgando em outros assuntos Gravem Façam... Criem uma memória muscular Pra vocês conseguirem caçar aqui sem problema E não tenho medo de tomar dano Claro, não tô me dando suficiente pra morrer Mas se ficar no amarelo Tá com food? Para um pouquinho Para um pouquinho Deixa eu ficar no verde Entendeu? Não é um hit que vai te matar Não é dois Só que se você ficar nessa... Nesse range aí de amarelo Sabe? Nesse amarelo pra vermelho Ó, esse é o menos um ali Ó, não tem arcanar Eu vou mostrar pra vocês Tome cuidado, tá? Ali se eles pegarem Eles matam na hora Então assim Espera recuperar um pouco a vida Vai rodando A forma mais certa Que dá mais XP É quando você começa literalmente Caçar sem parar Você acerta os spots da hunt Acerta os revive Indo pra trás da parede Batendo revive sem tomar dano, tá? Nesse ponto aí que eu tô agora Você pode tanto usar a safe spot ali Onde que fica a safe Ou você pode usar a escada Eu aconselho você sempre a usar a escada, tá? Então a rotação inicial Até você acostumar Limpe esse jardim, tá? Deixa ele limpo Pelo menos Deixa no máximo ali Um, dois pokémon Que nem agora só tinha quatro Se tiver quatro mata Aí embaixo vira um safe spot pra você Então você pode literalmente ali Usar as quatro escadas que tem nos... Em cada direção Matar os Muk, os Weezing E descer de novo, tá? Bate revive e tudo E vai tranquilo Conforme você for caçando aqui Você vai ganhando confiança E no fim você vai acabar fazendo Uma XP muito boa, tá? E eu aconselho você caçar aqui Se você quer upar 60 Aí você upa muito rápido, tá? Eu acho que... Nossa, foi muito rápido eu upando aqui Tanto que essa parte vai ficar também Aparecendo no guia lá Mas eu aproveitei Que eu acho essa hunt tão legal Tão legal E tem bastante gente que não conhece, sabe? Já ouviu falar Ou tem até medo de caçar aqui Tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês agora A rotação Que eu acho que dá mais XP, né? Tipo você Digamos, perdeu o medo E começou a caçar correndo, tá? Daí Vocês tentam pegar ali Eu vou deixar Essa parte mais bacana Pra vocês aí, tá bom? Vou acelerar um vídeo E até daqui a pouco Retornando aqui, galera Vou mostrar pra vocês O ponto que eu achei o Shiny, tá? Eu até me assustei Porque tipo Eu tava distraído Eu tava olhando quantas bolas eu usei E ele me aparece lá em cima Bem na minha cara Falei Meu Deus do céu Tá? Primeira coisa Não apavora Vai pra um save spot ali Fica ali em cima Me preparei mentalmente E fui Tentei matar primeiro Todos que tão em volta Tá? Ficou no amarelo Já sobe, cara Não fica Não fica com confiança Com o Pokémon Porque ele tem muita pouca vida Olha Muita pouca vida Ele tem pouquíssima vida Então tipo assim Pra morrer é dois palitos, tá? Mesmo que o Bronzor Seja um Pokémon É... Forte, né? Tipo Por conta Tipagem Poison Ele... O Mucky tem outros golpes Então Ele vai conseguir derrotar O teu Bronzor Eu acabei nem falando do Bronzor, né? Mas acho que eu já tinha comentado bem Sobre ele no primeiro vídeo Ele é um Pokémon Essencial pra essa Hunt Se não dizer Obrigatório, tá? Pra essa faixa de level Ele é um Pokémon Bem completo O kit dele é muito forte, tá? Esse Bronzor não tem held Ele tá zeradinho Não tem problema nenhum E... Pra matar o... O Boss Pra matar o Shiny É esse mesmo Sobe, desce Sobe, desce Vou continuar esse ciclo Aproveitar e contar pra vocês Que vai ser esse Char Então que eu vou continuar Essa série Ele tá no mesmo servidor Que o meu personagem principal Aí meu personagem principal Tem uns Pokémon lá guardados É... Óbvio que eu vou mostrar pra vocês A localização de tudo Onde pegar Tudo, sabe? Eu acho que a galera já tem uma... Eu sei que tem muitos players novos jogando Mas tem muitos que já jogaram Já sabem algumas rotas, sabe? Só que algumas coisas mudaram, entendeu? Principalmente com... Essa questão da Cat nova Tipo... Você conseguir ficar livre Pra capturar o que você Digamos, quiser, né? E puder As rotas não precisam ser mais Meio que obrigatórias Você pode meio que jogar Da forma que você achar melhor Beleza? Então aí eu matei o Shiny Demora um pouquinho Mas você consegue Tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês A melhor forma aí Que pega uma XP legal Tá bom? Então até daqui a pouco Beleza, galera Vamos lá Eu vou iniciar aqui Nesse ponto da escada esquerda Aqui Então assim O que eu faço nesse ponto? Eu luro tudo Fico usando a escada Como safe spot, tá? Porque aqui é do ladinho Os Pokémon lá embaixo Ainda não estão me atacando Porque eu tinha acabado De limpar eles Acabaram de nascer Beleza? Então assim Vai usando essa escada Toma cuidado Se lá embaixo Começarem a te bater Você para e mata eles Depois você volta aqui Terminou de matar esses Mucky Você já pega Literalmente Já pode começar a subir Sobe com o teu bronzer De skill cheia, tá? Skill cheia eu chamo Tipo todas as skills prontas Começa a lurar O que você faz? Lura da esquerda Lura lá de cima, tá? Bota ele um pouquinho Pra cima que já vem todos Aí vai vir um Mucky Lá da direita agora, ó Quer ver? Quando ele aparecer Separa tudo Já mata Usa full skill Pra matar todos os Wheezing, tá? Deixar só o Mucky Tá vendo essa jogadinha Que eu tô dando pela parede? Até o Mucky conseguiu Me acertar um hit Mas o ideal é você fazer o seguinte Joga o bronzer o mais longe possível Já que ele tem o teleporte ali Usa full skill Desce, bate revive Joga o bronzer de volta Essa é a melhor forma De você caçar aqui É mais efetiva, tá? Ela é bem segura Exige um pouco de confiança Ali você Porque vai ter muito Mucky Principalmente nessa parte Lota de bicho ali na tua tela Só que se você fizer essa jogadinha Movimentar teu Pokémon certo ali Teu bronzer Você não toma dano Porque quando você desce Ele na parede Você não vai tomar hit Que eu sinto ele de longe Machuca bastante E eles acertam, tá? Agora o segundo lure Que eu faço Tem mais wheezing do que Mucky Então eu já mato todos Nessa primeira rotação E eu uso essa paredinha aqui Pra fazer o reset do revive, tá? Às vezes pode ter um wheezing lá embaixo Ele até me bateu É... Toma cuidado Mas assim É difícil ter o Mucky, tá? É mais fácil ter um wheezing ali Então só tomar um cuidadinho É... É uma forma até que tranquila, tá? Galera Eu não vou dizer pra vocês Que é difícil de aprender Tudo Não É a questão da memória muscular Eu fazia muito tempo Que eu não alcançava aqui Então tipo Só no final da hunt Que eu comecei a fazer Tipo A XP Top lá, sabe? Porque eu comecei a me reacostumar Tudo precisa lembrar da memória muscular, tá? Você puxa esse Mucky lá de cima Puxa um de baixo Se você tiver com vontade Você tem mais um lembrar Só que eu prefiro não puxar Eu limpo aqui embaixo primeiro Deixar um save spot pronto aqui Caso não dê ruim, tá? Até fiquei esperando ali Tudo Matei todos Né? Revivi E... Porque limpar essa parte de baixo É muito importante Além que ela te dá um XP muito bom De você matar todos É... Ela é bem tranquila Tirando um ponto Fique de olho no wheezing, tá? Os wheezing pegam E... Eles explodem Então se eles explodirem Você pega e... E toma muito dano Com seu bronzer É o único golpe Que dá muito dano no bronzer Inclusive acho que ele dá mais dano Que os danos próprios de Mucky O Mucky vai matar com o tempo O seu pokémon Né? Porque a tipagem ajuda muito Mas o dano que Na minha visão É o maior aqui Instantâneo É a explosão do wheezing Beleza? Nessa parte São poucos pokémon Então você reseta aqui de novo Depois do tempo Você nem precisa descer Você só sobe aqui E já reseta nessa parte Que eu iniciei agora, tá? Mesmo esquema Bateu o full skill Beleza Desceu Revive Voltou Bateu o full skill Desceu E assim que vai Beleza? Não tem muito segredo não É mais a questão da confiança Eu... Por um tempo Eu tava caçando já no par louco Já tipo... E quando eu comecei a... Tipo, literalmente fazer Uma XP absurda E eu capturei o Mucky Né? Vou mostrar pra vocês Então eu upei bastante Eu parei porque eu acho que Quando você captura o pokémon Não vale muito a pena É claro Se você quiser ficar rushando Aqui é um excelente rush É um excelente hunt, tá? É... Se der ruim Que nem eu fiz ali Eu subi a escada Porque o Mucky Ele tava mal posicionado Deixei o bronzer lá Deixei tudo ficar meio próximo Bati Desci no safe spot ali Da parede Fui Beleza? Sempre fazendo o movimento O mais rápido possível Lembra do meu primeiro vídeo No canal Eu falei pra vocês A questão de ajuste de teclas Eu não mostrei nada avançado Mas a minha forma de bater Revive Eu uso o Q Pra chamar de volta Ou... Ou... Chamar o pokémon primário O E Tá salvo Revive Então são dois cliques Junto com o meu mouse Posicionado no pokémon Então eu comecei a treinar Sozinho Pra ser o mais rápido possível Bater Revive Porque isso te salva muito Beleza? Você ser Uma pessoa Um jogador Que bate Revive Da forma mais rápida E mais efetiva Te salva de várias situações Beleza? E te possibilita Caçar em hunts Assim que são perigosos Por causa da sua agilidade Beleza? Voltando aqui Tamo naquele lure E algum... Esse Mucky Normalmente ele vai tá Recém-nascido Digamos assim Ele não vai te atacar Se ele tiver roxo Desce a escada Ou sobe ali Pra ele voltar Aí você continua Aí eu pei 57 E é isso galera Vou mostrar pra vocês ali Até eu coloquei o mouse Mas eu não vou encontrar Esse momento Vou deixar na tela Pra vocês A top XP que eu fiz Eu bati 1.1 KK de XP Isso é muito absurdo Eu não tinha pego Nenhum Pokémon ainda Então tipo Essa hora até lagoou Falei Meu Deus Agora morri É muita XP Muita Principalmente pra Por cada level Ser 100 70 e pouquinho Pra você upar Então dá pra você Rushar aqui Tranquilamente Dá pra rushar Até 80 Dá Se você tem saco Pra ficar upando Ficar na minha Marrante ali Umas 2 3 horinhas Você consegue Mas eu sempre gosto De caçar em local Que eu não capturei Pokémon ainda Então Pelo menos Eu já tenho certeza Que quando eu capturar Vou dar um rush Dar um burst Na minha XP que eu estou fazendo Ali Tá bom Então eu vou deixar O finalzinho acelerado E a gente Finaliza o vídeo Ali Tá bom Então até daqui a pouco From London To Taiwan I've been All around The globe Trying to Protect your Souls We are Heroes Tonight We will Fly above The sky We are Heroes Tonight Yeah We are Heroes Tonight We will Fly above The sky We are Heroes Tonight Yeah Tonight Yeah Yeah Feeling like a dynamite Ready Ready To explore Right up In the sky I need you To listen I need you To hear And don't Show Any fear I've been Flying From town To town From London To Taiwan I've been All around The globe Trying to Protect your Souls We are Heroes Tonight We will Fly above The sky We are Heroes Tonight Yeah We are Heroes Tonight Time That's it O pay level 62 O pay 4 Levels, até bugou porque Diz que o pay do 60 até o 62 Mas na verdade é o pay do 58 Até o 62, então assim É muito bom, muito bom mesmo Até eu saí correndo que falei, não quero morrer Então agora me possibilita Continuar a minha série Que logo logo vai sair vídeo pra vocês Talvez essa parte do Muck fique mais resumida Eu poste só a parte Acelerada pra vocês que eu tinha Demonstrado agora Já que eu tenho esse vídeo no canal E daí quando resetar as diárias da captura Eu vou pra minha próxima hunt Rumo aos 80 Então espero que vocês tenham gostado É um vídeo de level mais baixo Mas sei que tem uma galera que tá nesse level Espero sempre estar ajudando vocês Dei recomendações de hunt aí que eu sempre vou estar Analisando e trazer da melhor forma que Eu consegui aí possível, tá bom? Então até o próximo vídeo galera Falou, abração e fui!